Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. Pedro no São Paulo, atacante entra na lista de reforços do Tricolor pra 2022, contrato publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Tudo sobre a reunião de ontem que aconteceu no Morumbi, também vou te explicar como funciona a questão da votação e tudo o que precisa acontecer pra mudança do estatuto ser aprovada, tá? Fica até o final, não saia por nada. Negociações por arboleda travada, gente do céu, será que não teremos um final feliz que a gente tanto esperava? Meu Deus, todos os detalhes nesse vídeo, São Paulo já mira outro zagueiro no mercado e Vitor Bueno no Grêmio, diretor de futebol do Clube Gaúcho, fala a respeito disso. Tudo isso e muito mais te conto a partir de agora, roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. Ontem acontecia a reunião aí de mudança estatutária do clube e também iniciou a votação, tá? Foi debatido cada uma das reformas, também foi debatido lista de reforços, lista de dispensa, como São Paulo deve agir no mercado pra 2022, essas coisas todas. A votação iniciou às 10 horas e terminou agora há pouco, às 5 da tarde. Agora é a apuração e o resultado deve acontecer, aí deve ser anunciado ainda na noite dessa sexta-feira, tá? Depois disso vai ser passada pra Assembleia Geral dos Sócios. Se for validada pela Assembleia Geral dos Sócios, aí vai passar pra Assembleia dos Sócios pra ver se vai ter ou não mudança, tá, gente? Mas se não foi validada pela Assembleia Geral dos Sócios, aí para por aqui o processo e não terá nenhuma mudança no estatuto, segue a mesma coisa no estatuto do clube, tá? Houve um protesto ontem frente ao Morumbi, mais ou menos 50 pessoas, guerreiros, heróis, estiveram lá ontem protestando contra este golpe, porque é um golpe sim, quer queira, quer não, é um golpe, porque os conselheiros querem se perpetuar no poder, vão ficar aí, eles querem ficar mais 6 anos agora no poder, só fazendo caca, porque até aqui nada do que eles fizeram deu certo, nada, e eles querem permanecer aí no poder, né? Mas enfim, gritos de Casares Covarde, Outem Aires Golpista, foram entoados ali em frente ao Morumbi, inclusive esse protesto passou até para o ginásio lá no jogo de basquete, protestaram lá, o negócio vai ainda tomar uma proporção maior, você pode esperar aí, que daqui a pouco vai dar uma acordada, o gigante vai acordar, meu Deus! O protesto mais do que válido, eu queria ter ido ontem, infelizmente não pôde por questões pessoais, mas queria ter ido, muito válido, mas o seu presidente do conselho deliberativo, o seu Outem Aires, fez questão de ironizar esses 50 heróis que estiveram lá protestando, esses 50 heróis que representam 20 milhões de torcedores, o Outem Aires ironizou no fim da reunião esses torcedores, é esse o presidente do conselho deliberativo que a gente tem, meus amigos, é essa gestão que debocha do torcedor que a gente tem, infelizmente. Bom, o Vitor Bueno, desde que chegou, nunca agradou a torcida de São Paulo, ele nunca caiu nas graças da torcida, apesar de eu gostar particularmente do futebol dele, apesar de ele ser sonolento, mas eu acho que ele é um jogador muito técnico, mas até aqui no São Paulo não fez muita coisa não. O meio atacante recebe um salário de 400 mil reais por mês, com o contrato até 2023, ele desperta o interesse de um clube brasileiro e trata-se do Grêmio. O vice-presidente do Grêmio falou sobre a chance aí de contratar o Vitor Bueno, disse o seguinte, abre aspas, é um bom nome, jogou contra nós aqui no Grêmio e São Paulo, fecha aspas. Ele até negou, o vice-presidente Denis Abraão negou que tem interesse no Pablo e tal, e falou que o Vitor Bueno, sim, é um bom nome, tá? O Vitor Bueno, ele passa a ser alvo aí do tricolor gaúcho agora para 2022, mas não é a primeira vez que ele desperta o interesse do Grêmio, né gente? Inclusive quando o Renato Gaúcho estava por lá e o Vitor Bueno aqui no São Paulo, o Renato Gaúcho chegou a pedir a contratação do Vitor Bueno para a diretoria gremista, infelizmente não aconteceu, infelizmente para todos os lados, para a gente, para eles lá, para o Vitor Bueno não deu certo, o Renato Gaúcho não deu certo, mas quem sabe dessa vez aí possa dar certo, né? Você venderia aí o Vitor Bueno, cederia, faria uma troca, porque agora surgiu o nome do Alisson, eu falei para vocês no vídeo de anteontem, de segunda-feira, eu acho, que o São Paulo tinha interesse no Alisson, eu venho falando, na verdade, isso aqui é há um mês, um mês e meio mais ou menos, né? Quem acompanha esse canal sabe, e agora essa informação que o São Paulo tem mesmo, interesse no Alisson, já procurou o jogador, trocar aí pelo Vitor Bueno seria uma boa? Comente aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. O São Paulo acertou a renovação de contrato do lateral esquerdo Reinaldo, agora o novo contrato é válido até o final de 2022, o antigo era válido até o final desse mês, tá? O final desse ano. O contrato já foi publicado no BID, agora já é oficial, tá, gente? O Reinaldo terminou a temporada como principal garçom do time na temporada, né? No ano, com 11 assistências aí, um número até que bom, né? E vamos aguentar de novo o Reinaldo o ano que vem. Vocês gostaram da renovação de contrato aí com o Reinaldo? Comente que eu quero saber. Mano, a renovação de contrato da Arbolida tá dando o que falar, tá virando uma novela sensacional, com grandes reviravoltas, e vai pra lá que eu vou pra cá e não sei o que, não tá dando certo, depois vai dar certo, depois não... Mano, tá um negócio de doido, cara. Entre clube e jogador tá tudo praticamente certo e apalavrado. O problema são os agentes. É a gente que briga daqui, é a gente que briga de lá, o negócio tá feio, tá pegando muito. Desde o início da negociação, o São Paulo trata a renovação de contrato com o Arboleda, por meio do representante do Arboleda, que é o José Chamorro, um dos representantes do Arboleda, na verdade, tá? Mas, Giuseppe Lee, que é um velho conhecido do São Paulo, alega que tem uma procuração sobre o jogador, ou seja, também tem direito ali, é representante do jogador por procuração, e deveria ser consultado pelo São Paulo pra renovar o contrato do Arboleda, tá, gente? O Lee, ele tem ótima relação com o São Paulo, né? Já falei, isso é um velho conhecido. Inclusive, ele ajudou a trazer o Hernanes de volta em 2017, depois, novamente, na terceira passagem dele pelo Tricolor. Ele ajudou muito aí nessa negociação intermediando, tá? E pelo que recebi, tem mais gente brigando aí por isso, gente. É, o negócio tá louco aqui. A Arboleda teria assinado com alguns documentos errados. É. Agora tem três empresários que querem tirar dinheiro do São Paulo, alegando ter uma procuração sobre o Arboleda. Mano, parece piada, né? Parece que só acontece no São Paulo, parece piada isso aqui. Mas não é piada, não, é muito sério, gente. É muito sério isso. O Arboleda assinou o documento errado, e agora tem três empresários alegando ser representante do Arboleda. O São Paulo negociou com um, agora tem os outros dois lá que estão querendo também uma fatia de dinheiro da negociação. E aí é que tá travando a negociação de renovação de contrato do Arboleda, gente. Se o São Paulo quiser, de agora, imediato, renovar com o Arboleda, vai ter que pagar os três empresários. Isso só acontece no São Paulo. Vamos ter que aguardar. A novela tá boa, cheia de reviravolta, mas não tem nada definido, hein? Já pensando nisso, reforço, preciso reforçar a zaga, vai com o Arboleda, vai embora, já tem outro zagueiro que também vai embora. O São Paulo tá analisando o mercado da bola em busca de zagueiros, tá? Segundo o portal Goal.com, o São Paulo mira a contratação do zagueiro Kaká, de 22 anos. Não é o Príncipe de Milão, não, tá, gente? Não é ele. É o zagueiro Kaká, que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e vendido por um clube japonês que nem vou me arriscar a falar o nome neste momento pra não cometer gafia aqui, tá? E foi vendido, gente, por dinheiro de pinga, tá? Foi 10 milhãozinhos de reais só apenas a contratação aí pelo clube japonês, né? Isso porque o Cruzeiro tá numa pinda aí balascada e aí precisou vender urgentemente o Kaká, que é um jogador jovem, promissor, muito bom de bola. Quem acompanhou a última temporada dele no Cruzeiro viu que ele jogou muita bola e foi vendido por merreca, infelizmente, tá? O interesse do São Paulo no Kaká vem muito de encontro com as grandes oportunidades aí do Bruno Alves sair do São Paulo na próxima temporada. Eu já falei que ele é um dos nomes que está na lista de dispensa do Tricolor e o São Paulo, já visando a saída do Bruno Alves, busca contratar o Kaká, que é um jogador mais jovem, promissor e muito bom de bola, tá? O problema do São Paulo é o dinheiro. Será que vai ter dinheiro pra contratar o Kaká? Não sei. E falando em dinheiro, gente, é um negócio assim que parece muito piada mesmo, né? Porque o São Paulo fala, fala que não tem dinheiro, papapá, pororó. E agora sai a informação de que Pedro, atacante do Flamengo, está na lista de reforços do São Paulo, gente. É isso mesmo. Segundo o Globosport.com, o São Paulo tem uma lista com 36 nomes pra contratações. 36 nomes aprovados pela comissão técnica de Rogério Senne, tá? E no topo dessa lista está o Pedro, atacante do Flamengo, na mira do Tricolor do Morumbi. E já não é a primeira vez que o Pedro é especulado no São Paulo, vira alvo do São Paulo pra contratar. Não é a primeira vez. E agora voltou à tona de novo. Mas a diretoria sabe que não vai ser uma negociação tão fácil assim por conta dos valores, gente. O Pedro foi comprado pelo Flamengo por cerca de 90 milhões de reais. É muita grana. Certo que o São Paulo vai facilmente gerar o Pedro do Flamengo? Por favor, né? Outro nome que está nessa lista é o Douglas Costa. E equiparando os salários é igual, tá, gente? Tanto do Douglas Costa no Grêmio quanto do Pedro no Flamengo. São salários praticamente iguais. Muito difícil de contratar. Mas a diretoria São Paulina acredita que Douglas Costa seria mais viável neste momento. Seria uma negociação mais fácil do que a do Pedro, propriamente dita aqui, que seria muito difícil, né, gente? E o Flamengo também não iria facilitar reforçando um clube rival, né, nas competições nacionais que teremos aí na próxima temporada. Mas, enfim, Pedro está na lista segundo o Globosport.com. Você aceitaria o Pedro no São Paulo? Comente aqui embaixo o que eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um forte abraço. Até o próximo. E eu fui.